Boas malta, vamos lá para mais um Rotol, vamos lá ver se isto está bem. Pá, antes de mais, peço desculpa, deixa eu lá tentar por isto melhor, peço desculpa por a câmara que está deste lado, por eu ter esta espécie de peça que vou vender para a feira, mas o que é que acontece? Eu fui agora à minha antiga casa, a casa não, ao meu antigo sótão, que eu tinha lá muita coisa e ainda tenho lá muita coisa, que é o que está aqui, fui buscar algumas encomendas que chegaram para fazer unboxings no canal, devido a esta pandemia, esta quarentena, não tinha ido buscar nada, então agora pus a máscara, pus as luvas e enchi-me da gel, e na data deste vídeo, atenção, na data deste vídeo, e fui buscar aqui umas quantas coisas para poder fazer uns unboxings e mostrar uns produtos e essas coisas todas, como tal, o meu GTI é o pobre desgraçado que rebata os bancos e faz tipo de carrinha, não sei se vocês conseguem ver este aspecto, e está literalmente atolado até ao teto, até vai a fazer cavalo. Ora, já pedi as minhas desculpas, agora vamos ao tema. Quem perguntou foi o Hugo Silva, e ele pergunta, foi o comentário com mais likes e com mais respostas a este comentário, que carros é que eu já tive? Ora, vamos lá ver se eu não me esqueço de nenhum, iniciei-me com um Corsa 1500D, um Corsa A, 1500D, motor de combate, motor Isuzu, um espetáculo de carro. Não, não era assim tão bom que deu-me um bué de raia logo ao início, e eu despachei logo muito rápido, foi mais rápido do que o que veio. Depois, o meu pai comprou o 106 GTI, que eu acabei por ficar com ele, o 106 GTI preto de matrícula IN. Entretanto, enquanto tínhamos o GTI e não tínhamos e tal, eu comprei o meu primeiro Honda, o meu Honda Civic o azul, que ainda hoje tenho. O meu VT azul foi o primeiro Honda que eu tive de muitos. De muitos, isto é, depois eu tive dois EG6 vermelhos, que acabei por vender, depois tive um EG9 Bordeaux, que acabei por vender, tive um EG9 azul escuro, que acabei por vender, tive um EK4, daqueles de 4 portas, preto, comprei acidentado, que acabei por vender, depois sei lá, tive, agora a ordem já não vai ser certa, mas eu acho que depois comprei o meu Toledo, que ainda hoje tenho, comprei o .GT que vocês viram, foi o carro sorteado no canal, comprei o meu Passat CC, que entretanto vendi para comprar o Ibiza, ou seja, Passat CC e Ibiza, o meu Sax Cup de Track Day, este 106 GTI, e agora vamos lá ver se eu não me esqueci de ver mais nenhum, ou seja, foram os Ondas, foram os dois GTIs, foi o Cup, foi o .GT, foi o Ibiza TDI, o Toledo, e há um Polo, tive também um Polo 1000, um Polo 1000, agora temos outro Polo, que é a tal história de Neurring, mas este é o 16 válvulas, mas não é meu, é meu e do João, mas anteriormente tive um Polo 1000, e acho que é tudo, portanto, já tive alguns carros, uns carritos jeitosos, e gostei praticamente de todos eles, até o meu Polo 1000, pá, era um guerreiro, pá, era um guerreiro, o que eu fazia aqui, eu obvio, aquilo que nasceu com 50 cavalos, ou com 45, e quando eu o vendi, acho que aquele já só tinha 20, estava tão fraquinho, tão fraquinho, acho que aquele já só tinha 20. Bem, malta, espero que tenham curtido, já sabem, deixem nos comentários um tema para o próximo RATALK, o comentário com mais respostas a esse comentário, com mais likes, etc, vai ser o tema que eu abordo. Mais uma vez, peço desculpa aqui pela barraca, pela tenda, como é que isto está, peço desculpa se me esqueci de algum carro, isto agora, temos de quarentena, até o cérebro está mais parado, fiquem bem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, o Patreon, o Paypal, vai estar o Instagram, o meu Facebook, sigam tudo e tudo e tudo, que em cada plataforma tem a sua devida coisa. Bem, um grande abraço e um grande agás! Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço,